Trocas de calor, pessoal. Como eu digo a vocês, sou especialista no Enem, tanto em física quanto em matemática. Eu digo a você uma coisa, esse assunto aqui é um assunto de extrema importância para o Enem e para vocês. Nos grandes vestibulares também, mas o Enem é em especial. Troca de calor, Q igual a M vezes C vezes delta teto. Q é o calor trocado pelo corpo, M é a massa do corpo, o C é o calor específico e delta teto é a variação de temperatura. Alguém chamou essa forma um dia de quimacete. Mas nós temos outra, que é o quimole, Q igual a M vezes L, que é o calor trocado também. O M também é a massa do corpo, mas o L, pessoal, está associado ao corpo mudar o estado físico. Chamado calor latente de vaporização ou calor latente de fusão, por exemplo. Então aqui, gente, é quando há mudança de temperatura sem mudar o estado físico. Aqui é quando há mudança de estado físico. Lembre-se de fazer a maior quantidade possível de exercícios, gente. Estudar exatos e aprender exatos requer a resolução de muitos exercícios. Vamos lá.